E é bom, vem da fonte, fonte do jeans, onde você vai encontrar a coleção masculina e feminina, linha jeans, tá sensacional e aqui tem jeans a partir de 52 e 90. Vamos começar a mostrar pra você linha feminina, tem essa linha Flair, tem o jeans puído, tem várias lavagens, tem várias cores e vários tamanhos. Olha, a linha feminina de 34 ao 54, tem também as skins, tem vários modelos também. Vamos falar também de masculino? Vem pra cá, tem calças jeans também, tem coloridas, tem as tradicionais, tem skinny, tem bermudas, sim, vem aqui buscar a sua bermuda. E ó, o masculino tá do 36, você encontra do tamanho do 36 ao 56. Coleção outono e inverno também tá bombando, tá? Aqui você vai encontrar tudo pra você ficar mais aquecido. Agora, tem também a linha masculina de camisas, olha só a variedade e opções que você tem aqui. Ó, divide no cartão em até três vezes, no centro de Birigui, na Segueira Campus 515. Marca o telefone 18 3641 3664, que é bom, vem da fonte, fonte do jeans. Passa aqui.